Grupo Circulo Revolucionário Non-Nacionalista 1, a tolamentação ne, lhe fosse conferência da imprensa e a segunda ne, relaciona a declaração do presidente CNE, Alcino Baris, nebemacatete, com a implementação cerca sanitária no confinamento domiciliário, mas calocene na atividade da preparação e lição presidencial na Bela Lago-Diag. Tuir presidente CRN1, Zilda Silva, laia razão a tuir saída maclei no Constituição RDT de Haruka. Vá preparação e lição presidencial na Bela Lago-Diag, mas que, sobre o selo, senhor ministro, administração estatal RACI, a retruir, catar, preparação russa, Stein, na Bela Lago-Diag, nebemacatete, lição presidencial e retina o emmai. Nação indonésia, Portugal, na nação américa de, mas que em uma matébara, não assoram situação boa, pandemia, covid-19, nem, mas vê, se retane, notou as nafate, direito do povo, nem, batu o princípio, democracia, rode halau nafate, eleção. Usa falha razão, pandemia, covid-19, onde contra falha princípios, estados de direito democrático, nação ervetele, nem, rode contra direito, no dever constitucional, nem vê, macal, que recorna ia ser ervetele, nem vê, foralam, não fofatimba povo, rotu, rode batu, eleção, ro livre. Nunemos, coordenador grupo, seren un, sansu, segon salves, husuba sene, atulau, tir lei rotu, nebemac iha, ililiu constitucion, ervetele, catac, patria no povo, mac importante. Ami, soha, carac, tau, lolos, buat, nebemac, nação ervetele, comum, gana, catac, patria no povo, mac importante. Agora, saída maguita haló, tem que ser defendida, para patria no povo, e da nem maguita, nem é, princípio fundamental, nação nenia. Tambane, ame, acarac, eleção, tem que ser lá, atuir constitucion, lei rotu, tem que ser lá, atuir constitucion, atuir patria no povo, nebem, e da, de siriona, catac, tem que ser, liberta patria, no liberta povo. Eleção, ele acontece, dunha, e da nem mag, perigoso, boat, nem mag, ame, laran, tarido, nebem, ame, fosai, catac, ne, constituição. La, hije, emma, idem, mag, boat, de constituição. Tambane, serien un, husu, timoronhotu, atutane as, nafatin, dignidade, patria, no povo, timor-leste, nian, hodihametin, soberania, independencia, no liberdade total, timoronhotu nian. Rosita de Carvalho, Zayme dos Santos, GmN. Sous-titrage ST' 501